A gente não pode sucumbir à ameaça, não pode sucumbir à violência. A gente tem que trazer o sonho de volta, tem que trazer a esperança, a alegria de volta. Olha o barulho da escola. E esse é o melhor barulho que a gente tem. A gente quer isso todo dia. Passar porque esses professores passaram e estão aqui hoje dando aula, todo mundo com a camiseta da escola, com o nome da escola, é muita vontade de superar a dificuldade, é muita vontade de dar a volta por cima. No final das contas, é muito amor. Essa turma tem muito amor. E se esses caras têm tanto amor pelos nossos jovens, é porque vai valer a pena todo o nosso esforço. É por isso que a gente sai daqui muito mais motivado a não desistir. Eles merecem toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito, porque está todo mundo aqui literalmente vestindo a camiseta da escola. Você vê a turma abalada, você vê a turma ainda se recuperando, a ferida ainda não sarou, não cicatrizou, mas a turma está aqui, está resistindo. A gente sabe que eles precisam do nosso suporte e a gente está aqui para dar esse suporte. Agora, o que a gente tem que registrar é a valentia, é o amor que eles têm pelos alunos, pelos pais dos alunos, pelas famílias, essa vontade de fazer a diferença. E no final isso traz para nós motivação. A gente também percebe, puxa, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que superar essa situação. A gente quer trazer a arte para a escola, trazer a cultura para a escola, trazer o esporte para a escola. Nas atividades extra-classes vão ser tão importantes. Esse é o melhor período da vida e a gente não vai permitir que isso seja subtraído dos nossos jovens. Eles merecem ter o melhor futuro, eles merecem ter ferramenta, porque a escola vai dar as capacidades para eles terem um futuro melhor. E a gente não vai descansar quando não proporcionar isso. Quero dizer aos pais, fiquem tranquilos. Os professores, fiquem tranquilos. Nós vamos estar junto de vocês.